Foi bom. Foi bom e é bom, mano. Não parei, não. Toma aí. Logo mais tem umas lasinhas, hein. Não para. Não, jamais. Pula essa história aí, conta só rapidinho aqui a história do GTI pra galera. Puta, você vai dar desquite mesmo, mano? Eu já tô tirando isso do cardápio pra minha mulher ficar sossegada na vida. Conta a história do GTI pra galera. Mano, eu sempre tive um sonho de ter um Golf GTI duas portas, mano. Porque o bagulho era 180 cavalos, na época saía no motor da Audi, né? O 180 era o pimenta da Audi, né? E aí, mano, eu cresci falando, mano, quero ter um bagulho turbão com ar-condicionado, banco de couro e... Todo conforto com potência. É, chegar chegando. E aí, eu fiquei nessa, mano, pensando como é que eu vou conseguir, né, velho? Trabalhando, pá, correndo atrás. Aí, eu tinha umas outras lasanhinhas em casa lá. Como eu falei, vou vender uma, vou vender outra. Acabei vendendo tudo. E aí, arranjei motivo, né? Caramba, mano, eu vendi tudo. Agora não tem nenhuma. Vou atrás de algum. Aí, fiquei vendo internet, pá, tal. Só que esse bagulho é caro, né, mano? Um GTI duas portas, você vai achar... Numa condição bacana... É inteirinho, é pá, é paulada. Aí, falei, mano, vou pra cima de uns... Bagulho em meia boca mesmo. Aí, eu faço o carro. Porque a minha intenção era, mano, não vai ser original. Vou meter umas 18, baixo, pá, e fuçar no motor. Então, vai mexer em suspensão, vai mexer em motor. Então, foda-se. Oh, desculpa aí. Ah, mal, mas aqui, né, já era. Aí, eu falei, vou pro Facebook, mano. Não, primeiro eu falei, vou ser mais ousado, vou no LX. Fui lá já, aí, se liguei nos golpes, né, mano. Saí fora, eu falei, ah, vou pros grupos de Facebook, pá. Colei nenhum, o cara falou, tenho um. Aí, eu peguei e mandei mensagem, tá onde? Mano, é de... Sou do Paraná, depois de Curitiba, sei lá onde. Mó longe. Aí, eu falei, fechou. Como é que tá o carro? Manda as fotos. Aí, mandou, tal. Aí, batemos no número lá. Aí, eu falei, ó, vou arrumar um esquema aqui. Aí, semana que vem, eu tô aí. Não vai trampar na segunda, porque eu só vou aí pra ver o carro. Se der tudo certo, eu pego e venho embora. Aí, ele, não, fechou, tá bom. Aí, eu fiquei trabalhando a semana inteira, mulher. Ô, você não tem uma prima lá em Curitiba, né? Você não tem uma prima lá em Curitiba que você não vê um tempo? Eu falei, tenha, tá? Eu falei, meu, vamos pra lá, velho. Vamos pra lá. Não, você é louco? Não, vamos pra lá, sabadão. Ajeita com ela aí, que a gente vai lá. Ela, não, não, não. Eu mesmo, eu falei, dá o telefone aí. Peguei, liguei. Falei, aí, Tati, quanto tempo, pá? Tudo bem? Ô, Marco, tudo bem. Falei, mãe, eu, tamo indo aí, hein? Fim de semana, passar o fim de semana, ver vocês. Aí, ela, beleza. Aí, a Thaís, né? Minha esposa já ligada no movimento, falou... É Thaís Ferroni, sua esposa? Thaís Ferroni, é. Ah, ela tá no chat aqui. Daqui a pouco, eu cheguei em casa lá, lembranças. Mano, peguei ela e eu falei... Ah, essa não dava pra deixar passar, não dava. E isso daí, galera, não é coisa de moleque, não. Foi o quê? Dois anos atrás? Dois mil e dezesseis, aí. Cinco anos atrás. Eu falei, fechou. Falei, ó, tamo chegando aí, hein? Fim de semana. Aí, comprei e fui lá. Aí, eu falei, mano, vou comprar... Ah, mas aí, vamos fazer as malas e tal. Você vai de carro? Falei, não, vamos de ônibus. O quê? Falei, é, mano, vamos curtir de ônibus, fazer um rolê de ônibus. Ela, não, tá doido? Falei, não, já comprei a passagem, mano. Já tá aqui, online, pá, comprei. É, comprei o leito com cama, né, mano? Tudo, pá. Tô, mó gostoso. O bagulho vai liso. Não, bagulho é da hora. É melhor que avião. Meu, da hora. Aí, falei, boa noite, que aí no sabadão já chegou cedo lá, a gente já tirou um barato. Então, mano, saímos daqui dez horas, pegamos o busão. Ô, maluco. Ela não sabia de nada do carro. Não, ela tava ligada no movimento, mas não sabia que eu ia lá ver. Não sabia que tava lá, sabia se tava procurando, mas não que tava indo lá pra ver o carro. Eu falei, eu acho que tem um carro lá perto, lá, se pá, de repente no domingo a gente vai lá, né? Só dei um saldo, assim, né? Aí, o maluco do busão, velho, era um braia, mano, um touretto, velho. O maluco acelerava, tio. E eu apaguei, mano. Ela foi daqui até lá, velho. Gelada, né, mano? O cara dando celeiro e tal. Chegou lá às seis horas da manhã. Um frio, velho, em Curitiba, nessa época aqui, mano. Nossa, tava o bagulho menos, sei lá, todos os graus. E aí, a gente chamou ela no ato e tal. Ela foi lá, pegou a gente, passamos um sabadão da hora, curtimos. Aí, no domingo, eu falei, ó, seguinte. Amanhã, a sua prima vai levar a nós até a cidade aqui perto, mais uns cem quilômetros, que eu vou ver um carro lá. Perto, cem quilômetros. Ela falou, não acredito. Falei, é, a gente vai embora, se der tudo certo, a gente volta com o carro. Aí, ela, não, não é possível. Já tava lá, agora é tarde. Já veio até aqui, já. Eu não podia mais parar com tudo. Aí, eu peguei e falei pro cara, né, mandei, ó, tá tudo certo o carro? Ele falou, tá, tá tudo no jeito. Até troquei uns amortecedores pra vocês já. Eu falei, ixi. Eu falei, mano, o bagulho deve ser sal... Meteu um... Pó, véi. É, mano, faturado. Aí, eu fiquei naquela, né, mano. Eu falei, vixi, o bagulho deve ser osso, véi. Aí, vale, vamos lá, né. A sambada, a parada. Cheguei lá na segundona cedo, nove horas da manhã. Aí, a prima dela fez o corre, levou a gente lá e encontrei o cara. Assim, no visual, o bagulho era legal. Só que, de mecânica, tava só o farelo, mano. O bagulho batendo tudo e... Era socado, tá ligado? Tá ligado os golfão da Vila? Que anda com as 20. Sapãozão. Supizão atrás. Ah, é. Monstrão. Aí, quando você desmonta, o bagulho fica só um... Só perrengue, né? Aí, eu falei, mano, fechou. No número que ele falou, eu falei, ah, é esse mesmo, mano. Vou mexer no bagulho, vou fazer ele. Então, tá valendo. Peguei e falei, vamos voltar. Vou fechar, né? Pá, fiz um TED lá pra ele na hora. Falei, vamos no cartório. Deu tudo certo. Vamos voltar. Chegou na metade do caminho. Deu mil, motor. Pulou a homocinética do bagulho. Não. Na Regis, mano. Nossa, velho. O bico já foi lá no pé. Mano, pulou... Não, nossa senhora, velho. Saca? Tipo assim, pulou a homocinética, eu vi a aliança subindo assim também, ó. Saindo fora. Tipo, eu avisei, né? É. Aquela cara de eu, avisei que eu da merda. Falei, falei. Mano, mas por Deus do céu, a gente parou uma borracharia lá, velho. Era já às 5 horas da tarde. Foi por Deus, mano. Colou o molequinho. Falei, gente, o que pega aí? Eu falei, acho que zoou aqui, né? A roda. Falei, ó, quer que eu olhe? Falei, mano. Tá bom, olha aí, né? Te juro, mano. Acho que o moleque tinha uns 15 anos. O moleque sacou o bagulho em 10 minutos, velho. Sacou o roda, já puxou o pivô, já puxou o bandeja, já sacou a homocinética. Falei, ó, quebrou a trava. Falei, mas seu pai é o Manuel, velho. Eu ia falar isso agora, velho. Não pode menosprezar 15 anos. Não, velho. É você, Lau. Eu falei, cara, aí, velho. Aí eu falei, e aí? Ele falou, não, quer que eu faça um, eu coloco aqui. Eu falei, fechou, faz lá. E foi, porque agora você não vai achar nada aberto, não. Falei, não fala isso. Faz o bagulho aí. Mano, ele fez o bagulho, uma trava de homocinética, mano. Trava de aço mesmo. Colocou, montou, travou a homocinética e falou, tá pronto. Tá até hoje, lá. Eu acho que eu vendia assim o bagulho. É nada, galera. De lei, de lei, de lei. De lei, gambiarra bem feita, não se tira. Nossa, não é não? É aquela adaptação definitiva. É, é bom. Mano, eu peguei o bagulho e vim embora. Cheguei aqui 10 horas da noite, feliz e contente. Só que aí não acabou a história, né, mano? Encostei ele e falei, beleza, agora eu vou mexer. Comecei em 2016, acabei agora em 2019 o bagulho. Não andei 100 quilômetros com o carro, mano. Aí vendeu. E vendi. A prima dela colocou nós aí um tempo atrás e falou assim, ô, e aquele carro lá? Tá no Mercânio. Tá guardado, mano. Mas foi, foi uma experiência louca, mano. Mas fiz dele, fiz dele, fiz. Ele fez o mortalizão da hora, mano. O bagulho bateu 290 cavalos na roda. Mas andei com ele uma semana só, começou a dar uns pipocos. No final descobri que era a porra do fio negativo da bateria, mano. Inventei de passar a bateria pra trás, o porta-mala. E aí não aterrou legal, tá ligado? Aí o bagulho pipocava, a injeção ficava doidona, a Futec. E ele só dando excesso, dando excesso. E aí vai pra bico, vai pra cabeçote, vai pra pistão, vai pra... Salve, Dick. É, o Dick da Futec... Né? Parceiro, bó. Total. É, parceiro nosso aí, ó. TK mês que... Mês que vem não, Júlio. Júlio tá aí. É. Da hora. Ah, ele poderia ter dado essa luz pra mim lá em 2017, que eu comecei a montar o bagulho. Mas aí, né, mano, foi só história triste nesse carro aí. Mas no final ele ficou redondo, aí numa semaninha eu vendi. Mas foi. Pelo menos empatou? É, vamos falar que vai, empatou, né? Pra mim não sair mais no preju daqui. Da hora. E aí, vamos lá.